Normalmente nós buscamos no mercado o que tem de facilitadores. As pessoas vivem em tecnologia e nós trazemos isso para a área da fisioterapia. Joguinhos online é uma coisa que a gente descobriu que encanta os dois grupos. Tudo mudou assim de um... muito rápido para nós idosos, né? O outro progrediço é que é progredir também, né? Pelo fato da pessoa ficar muito tempo em casa sentado, então eles começaram a desenvolver videogames que tiravam a pessoa do sofá. O irresorte, que é corrida, tem muita coisa, muita coisa dá para usar, né? O que a gente não usa são os violentos, aí acho que não, né? A pessoa vou e vou sair batendo, não vai dar certo. A gente se diverte, mas sem perceber faz o que tem que ser feito. Estão evoluindo normalmente, né? Sem se preocupar, eu tenho que evoluir. O guincho que leva em média 40 minutos com a bicicleta elétrica começou a levar de 15 a 20. Tchau, tchau.